O que é batalha pro agrituqueiro? Com o Tais, mano, se alguém souber aí, tiver mais informado, mas se eu não me engano, com o Tais, a gente já classificou três MCs pro regional, certo, Guarulhos, Barreto, Barreto não, Brenos, Tais e Dereck, certo? De verdade, mano, essa porra é o Caldeirão de verdade, parça, muito foda, muito orgulho. Agora a gente vai decidir a outra, certo? Marinhas e M no toque, junto com o Barreto Monstro. Vamos lá. Vem geral, vem geral, vem geral. Olha esse vídeo. HIP, HOP, não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer. Esse bitch é muito doido, cê naquina vai entender, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. Vem o HOP, 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 HOP. Let's get it up, let's get it up. Let's get it up, let's get it up. Eu me encaixo na base, eu te ensino como faz a frase, e por isso que eu sou o Kamin Kasi. Sabe que eu faço freestyle, por isso que agora cê fico no base. Repito, cê fico no quase, porque eu quero ver você que mano lá no estadual, quando cê não tomar um barrigo na chave. Pulo no pente, entro na sua mente de uma forma mais consciente. Não importa quem tá atrás, então perceba quem tá na sua frente. Eu vejo a verdade nos seus olhos, também quero te ver vencer. Só que não quero que seja hoje, porque isso me resulta em me perder. Cê tá vindo, desse jeito, conduzindo, muito consciente. É, dessa forma é que eu te mostro que a vida não é profundeza da minha mente. Saindo do quarto e escuro, sou um fruto maduro. Não esquece do meu passado, pois é ele que concretiza meu futuro. O tempo acabou? Acabou. Só que na verdade sua morte nesse momento que começou. Por isso mesmo cê entende que eu entendo tudo nessa manhã. Só que a derrota de hoje é a vitória do amanhã. Por isso mesmo que perder e ganhar não é o sobre ganhar ou vencer. Na verdade é sobre observar, ver o que eles vão absorver. É ver se eles vão me entender, se eles vão parar de escutar. Se então não faz sentido eu me deslocar. Pra mim um novo lugar, eu também quero ver você lá em cima. No palco do estadual, e um dia vem a sua conquista. Realiza o sonho internacional, só que parceiro cê não entendeu. Você não é o meu freguês, eu quero ver a sua vitória. Só que chegou a minha e é minha vez. Vem, cara. Um pouco, um pouco. Parulho pra este round aí, Caldeirão, fome o lado. Ai, muito barulho para este round aí, família, por favor. Certo, uma grupa de verdade. E por ordem de rima, cês vão decidir quem foi os melhores. Quem começou foi mamar o Barreto. Muitos barulhos pra que curte as rimas de Barreto. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria Zene. Vamos lá, vamos aqui na vez. Primeiro, fechão. Jurado. Três, dois, um. Um pra cada. Vamos lá, um direto. Aê, uma mãozinha só pra quem curte as rimas do Barreto, certo? Uma mãozinha. Com quem for contando, vai abaixando. Vai nesse toque, peixe? Vamos. Vamos lá, calma aí. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Deixa eu ver aqui atrás. Vai em cima, vai em cima. Tá bom, vou voltar. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma mãos pro Barreto. É isso. Diferentemente, Caldeirão, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Maria. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas e um monte de mão pra cá. Barulho pra Maria aí, vencedora do primeiro round. E tudo que vai! Tudo que vai! Tudo que vai! Aê, levanta a mão geral, por favor, que é uma cultura que tá gostando da seletiva, certo? Que tá aqui em Guarulhos, que é a melhor rima. Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim. H.I.P., H.O.P., não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! H.I.P., H.O.P., não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! Eu quero ver, eu quero ver! J.A.K.E. Eu quero ver, eu quero ver! J.A.K.E. E o que vai escorrer? J.A.K.E. Se matem, caralho, essa porra é um caldeirão. Vem no rô! 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 Eu lembro que um dia me fizeram uma pergunta. O que que te falta? Será que falta óleo na sua junta? Falaram o que que você irá fazer? Cê vai matar ou vai morrer? Na verdade eu vou aprender. E também ensinar. E também distorcer. A mentalidade daqueles que não me entendem. Só que na verdade não importa. As palavras saem da maneira certa. Mesmo que eles não compreendem. Mas eu não busco a compreensão. Eu busco emanar o que pulsa no coração. Porque o adversário tem que ser feito na calma. Mesmo quando tá nervoso cê tem que falar com a alma. Pujá-las e eu saí dos traumas. Por isso que eu não quero palmas. Eu rimo pra tocar suas almas. É, isso é verdade. Fizer barulho eu fiz música. Me deram múltiplas eu escolhi a única. Resposta que eu tinha. Eu tinha linha. Eu tinha um verão mas não tinha dorinha. Te deram as respostas. Eles me deram músicas. Me deram respostas. Sou o melhor amigo da dúvida. Quando cê não tem a resposta e só tem a dúvida. Será que no choro você vai criar uma música? Eu não sei. Mas os papéis estão invertidos. Eu sei o que você tem gritado. O que cê tem ouvido. Eu também quero ver você no palco do nacional. Levando todo mundo. Levantando o astral. Por isso que eu saí do fundo do poço. Dito a MC que eu já batei. Eu tenho um nacional no bolso. Terceiro! 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 Rádio! Mas antes disso tem a jornada certo? Jornada dos três, dois, um. Terceiro! Rádio! Certo? E fica terceiro! O outro grito o quê? Rádio! Essa é a história de um anão que deixava a vá Anão que deixava, anão que deixava Um anão já deixava e ainda coisa planta O que vocês querem ver? F*** 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 A história do anão que deixava Essa é a história do MC que desbravava Que mata tudo, que rime e pula catraca Que nunca dropou uma bala, a brisa é da palavra Na verdade não é o MC que destravava Passou as palavras, é o MC que duvidava Só que na verdade, na improvisação O que era dúvida, eu mudei e transformei em opção Transformou em opção, transformou no coração Tive interrogações, transformei em exclamação E é por isso que eu trago, eu rimo, renovo Eu não quero resposta às dúvidas que eu me movo Só que eu mudo pela pergunta Por isso mesmo que eu entendo o que é que me junta Só que meu parceiro, eu mantive a consciência Você ganhou exclamações, continuei com reticência Reticências, continuou o que? Se depois da reticência, tem outra linha Você vai escrever Você tem respostas e eu perguntas pra responder Tipo esconde, esconde Barreto procurou você Você procurou em concó Eu tô na sua frente e tô ouçando o meu dom O que eu continuei? A minha trajetória Quando rasga eram lá fora Fiz de sangue minha história E eu escrevi com pena Porque o que era dó Transformei no maior problema Última da segunda fase Já matei tolos O teste esconde, esconde E o último salva todos Só que você não é o último Você é o terceiro Já matei um dois Desde o round primeiro Por isso mesmo que pra mim você é o comum Eu já matei três MCs Pra ganhar agora falta um Da porra Da porra Que bagulho louco, parceiro É uma bagulho louco Nós estamos na frente dos melhores MCs do Brasil Assim, mano Uma poeta, tia E eu não falo só deles não, mano De todo mundo aqui, tá ligado Que tá aí, plano e representando Em marcha Vamos lá Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Mas do Barreto Certo Abre pra um sal Barulhos pra quem gostar A cima de Maria Família, pra vocês Deu Barreto, certo? Só que ainda não tem nada decidido Jurados em três Dois O novo Barreto Passificado Pro regional Dois agre Obrigado.